Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilado. Vamos falar um pouco sobre o couro de bode hoje, couro de boi também, mas principalmente sobre o couro de bode. E dar algumas dicas aí para quem procura por esse tipo de couro. Paramos de vender faz um tempo, por conta do nosso nível de produção aqui. A gente está focando em ter mais quantidade de couro, em couro diferente, para o cliente poder escolher na hora de colocar no atabaque, na hora da compra. E também para a gente não ficar sem. Em outros tempos aí vendemos bastante couro e acabou que faltou em alguns momentos. Então a gente viu que não tem produção de couro suficiente para poder revender. E somente para usar nos atabaques que a gente faz aqui. Então eu vou dar algumas dicas sobre como conseguir esses couros. Muita gente não sabe onde consegue, não sabe onde buscar. E aí com o que eu vou falar aqui, você vai ter condições de poder conseguir couro para uso. Couro para usar nos atabaques do terreiro que você frequenta. Couro para colocar no seu atabaque quando precisar ou até armazenar uns dois, três couros. Vai conseguir aí com tranquilidade. Se tiver um quintal, um espaço ou um espaço da casa de algum parente ou alguém que deixe esticar o couro. Até no próprio barracão, no terreiro. Aí você vai poder esticar o couro lá e armazenar para quando precisar. Muita gente joga fora por não ter o conhecimento. E vamos lá. Esses aqui são os couros de bode. A gente estica ele, seca. Deixa secando por um tempo. Deixa nesse jeito aqui. Para ele ficar armazenado aqui já onde não pega chuva, não pega sol. E como eu falei, a gente não está vendendo mais. Muita gente tem procurado e eu vou falar algumas dicas que vai ajudar quem procura e não tem como achar, não está conseguindo. O pessoal pergunta de uns anúncios do Mercado Livre que tem lá couro de bode para usar em sela embaixo. Tem uns que chamam de pelego, bacheiro e tal. Mas aquele couro lá não serve porque é um couro curtido. Ele passa por um tratamento que deixa ele bem macio, bem maleável. Para atabaque não serve. Para atabaque tem que ser couro cru. O couro seco e o tratamento tem que ser específico para usar em atabaque. Ele não pode ser couro curtido, que nem acha muito pelo Mercado Livre. Então está aqui o disco do jeito que a gente usa e a primeira dica para conseguir o couro de bode é terreiro. Toda cidade no Brasil, eu imagino que deve ter terreiro que faz sacrifício de bode. Depois da parte ritual, depois de todo o coro, depois de toda a parte de religiosidade que é feita com o couro dentro de cada casa, você pode ir lá e pedir para aproveitar o couro. Em alguns lugares eu já ouvi dizer que eles jogam fora o couro depois que tira do animal. Na maioria das casas que eu conheço, o pessoal estica, estica na parede, estica com grades e tudo mais. Você pode pedir. Se o pessoal joga fora o couro fresco, você pode ir lá pedir o couro e esticar na sua casa. Ou se eles pregam na parede, por exemplo, aí você pode ir lá e pedir depois que o couro está seco e sai da parede e tal. Em algumas casas eu já vi que faz parte do ritual pregar o couro na parede e aí depois de sete dias o couro cai e aí depois que caiu, terminou toda a parte de obrigação do couro. Couro de ovelha e de carneiro não serve para tabaco. Eu já testei e não fica bom. Couro tem que ser de cabrito ou cabra. Aí muita gente que não conhece pergunta, ah, couro de cabrito ou couro de bode, qual que é melhor e tal. Cabrito é o bode pequeno. Quando o bode fica adulto e tudo mais, é bode. Quando é novinho, é cabrito. E a cabra é a fêmea do bode. Então tem gente que não conhece, é só para esclarecer. Então couro de cabrito é um couro mais fininho porque o animal ainda é jovem. O couro de cabra ainda é um pouco mais fino porque é fêmea, então o couro é um pouquinho mais fino. E o couro de bode já é um couro mais grosso porque ele é mais velho. Mas olhando pelo couro assim, você não consegue identificar. Eu mesmo não consigo identificar se você tem um couro de cabra ou de bode. Eu não consigo. Mas enfim, primeira dica, buscar em terreiro. Segunda dica, sempre tem aqueles abatedouros que o pessoal vende comida nordestina em feiras. Pelo menos aqui na região centro-oeste tem muito. Em todo lugar que eu já viajei tem também aquele restaurante de comida típico nordestina, faz buchada de bode, faz alguns pratos típicos e eles abatem bode para poder fazer aqueles pratos. E às vezes ele conhece um pessoal que abate em algum lugar ou tem contato de alguma chácara, alguma fazenda, que cria bode e abate de vez em quando para vender para eles. E por meio dessa linha aí, você vai puxando e consegue chegar na pessoa que tem o bode, que cria e que mata. E muitas vezes joga o couro fora. Aqui na região é assim, o pessoal que abate o bode, geralmente abate um bode, dois ou três, eles aproveitam a carne, mas o couro eles jogam fora, dispensam. Então o meu trabalho é ir lá buscar o couro, esticar esse couro, secar e fazer todas as etapas aí até o couro ficar pronto. E aí tem um gasto, né? E dependendo, não é tão perto assim, você tem que ir lá buscar o couro, trazer e esticar e ficar alguns dias mexendo no couro para que ele fique seco assim no ponto de colocar na tabaque. Então você pode ir em feira, restaurante, alguma banca, algum quiosque, que vendem a comida típica nordestina, geralmente eles mexem com carne de bode e aí você pode impedir contato, ou às vezes até a pessoa mesmo, o resto e tal. Se é para ser uso, um couro de bode por ano está suficiente. Se você trocar o couro da tabaque uma vez por ano, o couro vai estar sempre muito novo, mesmo que você toque todo dia. O couro tem que durar muito mais de um ano, dois anos com ele. Então, essa é a segunda dica. Terceira dica é procurar diretamente o frigorífico. Aqui na região, todos os frigoríficos que tem são grandes, então eles só vendem couro em grande quantidade. E eles já tem mais ou menos uma distribuição direta para a curtume, que vai usar para poder fazer calçado, jaqueta, roupa de couro. Então eles não gostam de vender pequena quantidade. Eu tenho dificuldade para comprar direto no frigorífico por conta disso. Mas se você for daqui e dali explicar que é um projeto social, que tem a questão do terreiro e conseguir convencer o pessoal lá, às vezes vão te vender dois, três, quatro, cinco couros, dependendo do tanto que você precisar. E aí você vai conseguir esticar. Se você conseguir esticar cinco couros, dependendo do couro, dá dois discos desse aqui, dependendo do tamanho da limão. Então você vai ter couro aí para muito tempo. Você vai armazenar ele com cuidado para não dar bicho, para não ficar amalfado, úmido. Aí vai ter couro para muito tempo. Então, essas três dicas para quem está procurando couro. Geralmente nos terreiros, já vi muitos que deixam o couro lá por um tempo, e aí depois ele rasga, se perde e tudo mais. Então você pode aproveitar esses couros aí, de repente negociar de comprar esse couro, ou dar lá alguma ajuda de custo pelo couro, que vai ser útil para você também. Tem a questão de procurar locais que tem comida típica nordestina, e buscar onde é que tem o abate do animal, chegar com jeito, com educação, perguntar, pedir, falar que eu quero só o couro para usar o tabaco e tal. E ver se eles te arrumam um contato, ou se arruma até o couro. E em terceiro, direto no frigorífico, que é onde tem o abate em grande quantidade, quase todo frigorífico vai ter abate de boi, alguns tem abate de bode. E tem também uma quarta opção, que seria aqueles frigoríficos clandestinos, que você não acha na internet. Você vai ter que ficar procurando, pesquisando, um com o outro e tal, e aí de repente se você achar, vai ser legal você buscar o couro lá. O que eu falo por frigorífico clandestino? Aquele pessoal que mata sem ter uma empresa especializada nisso, sem ter toda uma regulamentação por trás. Para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, você não pode fazer o abate dentro do seu sítio. Você tem que pegar esse animal, levar até o frigorífico, ele ser abatido lá e você pegar a carne. E você paga por esse serviço de abate. Abater em casa é ilegal. E abater em quantidade maior para vender, também é ilegal. Mas tem cidades de interior que ainda faz. Isso que eu chamo de frigorífico ilegal, digamos assim, não regulamentar. Eles têm lá um abate de alguns animais, que eles usam para vender no açougue, numa cidade local, pequena. Você pode ficar mapeando isso daí, e encomendar com o cara. Falar assim, quando tiver abate aí, separa o couro para mim, que eu venho almoçar, eu vou esticar, e aí você combina o valor com o cara, porque todo o trabalho merece ser remunerado. Então, se o cara teve o trabalho lá de pegar o couro, tirar com mais cuidado para não cortar, separar lá, guardar para você, te avisar e tudo mais, você ir lá buscar o couro e esticar, você está tendo um benefício, então é legal que ele também tenha um benefício. Você combina. Falar, vamos combinar um valor aqui por cada couro, quando tiver, você me liga, e aí todo mundo sai ganhando. Beleza? Por todos esses quatro jeitos, eu consigo um couro aqui para a oficina. Então, toda vez que eu vou em um lugar que tem comida nandestina, eu fico perguntando, e aí, vocês matam bode? Conhece alguém que mata? Tem couro? O pessoal do ramo empresarial chama isso de networking, de ficar pesquisando, trocando ideia, fazendo conexões. Então, se eu viajo, eu já procuro em uma cidade, se tem algum frigorífico, alguém que abate, alguém que tem criação de bode, alguma fazenda que cria, coisa desse tipo, e vai pegando. Então, como eu falei, se você quiser para uso próprio do terreiro ou pessoal, um couro que você conseguir um aqui e outro ali, já é mais que suficiente. Faz um estoque lá de dois, três furos para quando precisar, está feito. Se você é uma pessoa que fabrica tabaques, está começando, está fazendo reformas, às vezes está fazendo troca de couro de tabaque, e está precisando desses couros, vale a pena buscar esses frigoríficos de interior, até um frigorífico que já tem um abate de grande quantidade, secar uma quantidade maior de couro e armazenando. Aqui a gente vendia, eu falei isso no início do vídeo, que a gente vendia, mas chegou o momento que cresceu a produção e o tanto de couro que a gente consegue é mais ou menos suficiente para o tanto de tabaque que a gente faz. Isso porque a gente dá uma margem de escolha para o cliente escolher couro na hora da compra. Então, às vezes ele quer um couro claro, escuro, com pintinha, couro marrom, couro preto e por aí vai. Então, a gente quer ter um estoque, um portfólio legal de várias cores de couro, couro mais fino, couro mais grosso, para poder fazer uma cadência dos atabaques, couro grosso no rum, couro intermediário no rumpir, couro mais fino no lé. E aí, se for intercalar isso com a espessura do couro e com a cor, você tem que ter muitas cores diferentes para poder combinar. Os três coros rum, um pilé, couro branco. E aí tem que ser um couro branco mais grosso, couro branco intermediário, couro branco mais fino. Então, você vai ter que ter vários coros ali para poder ir pesquisando e tal e fazendo um ajuste ali e falar agora está aqui, achei os três coros para esse trio, coloca e a sonoridade vai ficar ótima. Então, é isso. Como eu posso ajudar sobre a questão do couro, a galera aí que está precisando de couro para poder encorar o atabaque, é dessa forma. Um detalhe, muita gente já sabe como faz para esticar o couro depois que sai do animal, como faz para esticar e secar ele até o ponto de colocar no atabaque. O detalhe importante é que não pode usar sal, de forma nenhuma, porque o sal vai oxidar os aros do atabaque e aí não vai dar certo. Quem não sabe ainda, a gente tem um curso de encoramento onde a gente ensina a trocar o couro do atabaque e lá tem um módulo extra que ensina também como é que faz para esticar. Quando o couro sai do bicho, ele chega úmido e tal, a gente chama de couro verde, e aí tem que esticar ele, puxar, tirar os excessos e tudo mais. É um curso que o valor, o preço de custo foi o preço de produzir, de filmar e tudo mais e tal. Está disponível, é só pedir o link aí que a gente manda, pede pelo WhatsApp, pelo Instagram, o link do curso de encoramento a gente manda. É online, tem as aulas lá, a pessoa pode ir lá e ver, tem um lugar lá e tirar dúvidas e tudo mais e tal. Porque é legal você produzir seu próprio couro, é legal você produzir coisas que você usa, faça você mesmo. Depois você esticar o primeiro couro, às vezes você pega gosto pelo negócio e aí você vai aproveitando uma matéria nobre, couro é muito nobre, que é jogado fora. O pessoal que geralmente faz o atabaque, aproveita a carne e o couro, eles descartam, eles pensam, então você vai estar aproveitando. Só um detalhe aí no final do vídeo também, que tem muita gente vegetariana e vegana que às vezes se incomoda com essa questão do atabaque ter couro e às vezes reclama. A justificativa completa é essa, esse couro aqui a gente não cria bode para poder matar. A gente simplesmente aproveita o couro que seria jogado fora. Então, se a gente conseguisse aproveitar todos os couros de todos os animais que são a parte do Brasil todo, a gente teria couro sobrando aí e não teria instrumento suficiente para encorar. Então, isso aqui é jogado fora, a gente vai lá e aproveita. Beleza? Ao contrário da pele sintética, que a alternativa seria, né, pele dinária, pele sintética. A pele sintética, ela não é biodegradável e ela polui o ambiente. é plástico, plástico, claro, de alumínio e tal. Então, numa visão ecológica e sustentável do assunto, esse couro aqui tirou do atabaque, ele pudresse em uma semana. Você jogou ele ali, enterrou, ou recortou ele, jogou no mato, bicho vai comer, vai se decompor, vai virar adubo, rápido demais. Aquele couro de naiva, aquela pele de plástico, de curvino, que o pessoal fala, que é aquele couro sintético, aquilo lá vai ficar poluindo beira de rio, vai poluindo beira de estrada, vai ficar nos lixão, fazendo volume e aquilo não é biodegradável. Então, sou muito mais o couro natural mesmo, couro de bode, couro de boi, do que as peles sintéticas aí que não são sustentáveis. Beleza? Valeu!